E a partir de agora, motoristas de aplicativo vão poder economizar quase 400 reais. Isso mesmo é que uma portaria os isenta de pagar as taxas de conversão do veículo para o GNV, o gás natural veicular. A medida é válida para os veículos registrados e licenciados aqui em Mato Grosso e com potência máxima de 1.600 cilindradas. Esta empresa que funciona em Cuiabá, instala pelo menos 130 kits de gás natural veicular GNV por mês. E a demanda não para de crescer. Em função da disparidade entre o resultado que a pessoa tem quando ela usa o GNV e quando ela usa o combustível líquido. Então ela foi bastante acelerada no ano inteiro de 2021 e com certeza no ano de 2022 ela já começou também em alta já. A instalação do kit GNV aqui varia entre 5.800 reais a 8.000 reais, dependendo do tamanho do cilindro e também do veículo. E aqui, devido ao aumento da demanda, os atendimentos estão sendo feitos apenas por agendamento, que gira em torno de 7 dias. Nós estamos trabalhando com um agendamento de 7 a 10 dias, em função da nossa capacidade de instalação. Mas uma vez agendado, o veículo entra às 7 horas da manhã e no mesmo dia ele está apto a estar trabalhando com o GNV, um dia só. A procura no DETRAN para regulamentação do uso, do ano passado para cá, cresceu 10%. O Departamento Estadual de Trânsito regulamentou a isenção das taxas do Serviço de Mudança de Característica do Veículo, GNV, para motoristas de aplicativo. Esse incentivo foi implantado no estado de Mato Grosso, justamente para aquele motorista que realiza o transporte por aplicativo, qualquer plataforma que tenha essa finalidade. Ele vai receber a isenção quando ele incluir no seu veículo a possibilidade do combustível GNV. Com a publicação da portaria, os proprietários de veículos utilizados para transporte de aplicativo e que vão fazer a instalação do kit GNV, podem solicitar a isenção das seguintes taxas de mudanças de características. Emissão de certificado do registro do veículo e do certificado de registro e licenciamento de veículo, no valor de R$ 226,90. E também da vistoria veicular, R$ 23,91. E ainda da autorização para mudança de característica do veículo, que é de R$ 134,14. A nossa orientação é que esse motorista faça o agendamento diretamente no site do Detran, para ele iniciar a alteração de característica do seu veículo, incluindo aí esse novo combustível, o combustível GNV. Dentro do passo a passo, quando ele submeter o seu veículo à vistoria, ele vai receber a isenção dessas taxas. É importante ressaltar ainda que o motorista de aplicativo deve apresentar documento que comprova que ele atua em app. Mediante a comprovação de que ele tem uma média mensal, conforme a exigência do decreto, de 150 corridas de janeiro a setembro do ano anterior, ou seja, do ano de 2021, e ele também não pode ter aí o seu CPF negativado. A isenção da taxa é válida apenas para um carro por proprietário. Pode escolher aí o veículo de maior valor, mas um veículo por motorista, testando ele no nome do motorista ou do cônjuge, e ele vai poder ter esse benefício uma vez por ano, caso porventura ele queira trocar de veículo.